Hoje o Martinho conta uma história real Que infelizmente não teve um bom final Desde a periferia até o asfalto Essa história é contada por todo babelado Dois corações unidos no sentimento Novinha e guerreiro em um só fundamento Mesmo no sofrimento e na vida louca Por ela ele queria até sair da boca Infelizmente foram vítimas de intrigas Recalque de invejosos destruíram suas vidas Felicidade alheia incomodou o brilhão Mexeu com a mente do guerreiro usando a conspiração É assim dizia o piridoso elemento Meu mano escuta só o que ela tá dizendo Que não te ama mais e até rolou traição Já era o recalcado e venenou a mente do irmão E o guerreiro partiu atrás da mina com a hornete de nove na mão Cheio de ódio pela tal traição E tá de volta ao seu lado neuroticão E quando a encontrou deu logo dois tirão no peito que a derrubou Com muita dor chorando ela perguntou Qual é o motivo desses tiros meu amor Triste ele respondeu Te dei o meu amor mesmo assim você me traiu Foi nessa hora que a tua casa caiu Desesperada ele ficou quando a ouviu Quando a ouviu No último suspiro falou Eu nunca te traí quem sua mente envenenou Sua mãe chorando gritou quando ela morreu Minha filha tava gravida de um filho teu De um filho seu É a moral da história eu já vou contar Não é em qualquer um que se deve acreditar Ele acreditou e hoje chora demais Seu grande amor não volta mais Ele decebeu fatalmente atrasado Que a semente do mar pode estar do seu lado Fez chorar a mãe, dois irmãos e um pai Porque ela não volta mais Porque ela não volta mais Seu grande amor 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 não volta mais